Vai Brasil, vai meu Brasil mais que mil, com raça e com garra Brasil, contigo vai meu coração, vai Brasil. E traz esse hexa Brasil, conquista o mundo Brasil, acelera o meu coração. Mas se a taça tu não trouxer, eu não vou deixar de ter fé, o meu Deus brasileiro é, que abençoa essa nação. Muito mais que samba, no pé, futebol e jingle que é, frente a fé que leva a nação a vencer e ser campeão. Brasil, minha pátria amada, Brasil, terra abençoada é o Brasil, minha mãe gentil é o Brasil. Brasil, Brasil, você é mais que mil, Deus abençoe meu Brasil. Brasil, 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 Brasil. É o meu Brasil. É o meu Brasil. É mais que mil. Brasil, Brasil, mais que mil. Brasil, 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 Brasil